Caldeirão do Bruxo Comece as bruxas! Caldeirão do Bruxo Oferecimento Canopus Veículos Onde você encontra as marcas Toyota, Kaoa Cherry, BMW Mini Cooper e Honda Canopus Motos Lookbet, quem compara escolhe Clínica Santé Quintal 280 O DNA forte de um churrasco De qualidade Ditado Produções e Eventos Mil Móveis Planejados Cuiabá Não é mais um burger É um Lelis Burger e Grill Agora com entrega grátis Contágio Outlet E olha quem está comigo, gente Agora como parceiros do Caldeirão do Bruxo O Anderson e o Pedro Da Mil Móveis Planejados Cuiabá Agora fazem parte desta festa De notícia e de informação E lógico Quer deixar sua casa Um espetáculo Seu escritório Seu ambiente de trabalho É com a Mil Móveis Planejados Cuiabá Não é isso mesmo, Anderson? É isso mesmo Vem para a Mil Móveis Venha fazer Vestir sua casa Vestir seu escritório Com o melhor da movilaria É isso, Pedro É isso aí Contamos com vocês Caldeirão do Bruxo Com Messias Bruxo Eita Isso é que é parceria Fique ligado Direto do Estúdio Danil Móveis Planejados Na Getúlio Vargas Mais um café Com Messias Bruxo Vamos falar mais uma vez De saúde No caldeirão de hoje No café Vamos falar dos produtos Aliás, vamos falar Da empresa Ozontech Nelci Chayna Vai falar dos produtos Que a Ozontech desenvolve E da saúde Também dá um testemunho Do que ela passou Entendeu E resolveu Com os produtos Ozontech E aí, Nelci Como vai? Tudo bem? Tudo bem Graças a Deus Me conta aí Ozontech O que é Ozontech? Então Ozontech Ozônio E tecnologia Hum Fácil, fácil Ozônio E tecnologia Como foi esse casamento? Ah, um casamento Que fez muita diferença Na minha vida, né? Eu começo falando assim Para as pessoas Sobre mim Porque Eu Tinha muitos Problemas de saúde Eu sou cabeleireira, né? Há mais de 20 anos Cara de novinha Mas não é não Brincadeiras à parte Mas assim Sentia dores no corpo Tinha um melasma No meu rosto Que eu tratava Há mais de 14 anos Nossa Gastei muito Com produtos Com Peeling Com dermatologista Muito tempo mesmo E foi o que Fez a diferença Na minha vida E fez eu ir Para essa empresa Foi exatamente Que eu comecei A usar os nutracêuticos Para dor Na verdade, né? Eu sentia dor no corpo Eu comecei a usar O É O trimagnésio Que eu fazia academia Eu gosto muito de academia Academia É E Atividade física Atividade física, né? E eu comecei a usar ele Para dor Que me falaram Ah, esse aqui é bom Para dor Comecei a usar Aí de repente Ah, esse aqui é bom Para Para te dar energia Que é o Exbuster A te dar energia E dar energia sexual Dar energia também Na academia Completo Energia completa E eu Como Todas as cabeleireiras Quem for cabeleireira Vai me entender Que sente dor Que não dorme direito Então eu comecei Aí me falaram também No produto para dormir Comecei a usar o produto Para dormir Eu falei Gente, é Nutracêutico Falei Gente, esse produto Realmente é bom Porque quem me conhece Me segue nas redes sociais Que eu posto a minha vida inteira, né? Então eu Não dormia Virava a noite Sem dormir E no outro dia Tinha que trabalhar Estava super cansada E Esse produto Eu vi que estava Fazendo diferença Eu falei Gente, esse produto É bom mesmo Aí comecei a usar A linha completa Que eu comecei a usar Esse para dormir Aí de dia Usava um para dar energia Disposição A minha vida Até falando sobre energia sexual Também melhorou muito E Que é específico Para isso, né? E também O ômega 3 Que eu já usava De outra empresa Comecei a usar O ômega 3 E Falei Gente, esse produto É bom A Ozontec Tem uma gama de produtos Tem um portfólio Inclusive Eu comecei a usar Um produto Um pouco estratégico Também Para minhas clientes Para crescimento de cabelo Porque Esse tem para tomar E tem Que é o ozonizado E tem também Para aplicação No couro cabeludo Que é ozonioterapia Ah, entendi Isso Porque A pessoa passa No couro cabeludo Para crescimento Do cabelo Para nascer Novos fios Onde está indo Folicos ativos Então ele ajuda Bastante Auxilia muito No crescimento De novos fios Peguei cliente Que estava com alopecia Assim Já bem E eu comecei Fazendo tratamento Com ozonioterapia Com o produto Tanto ela tomando Eu tenho vários relatos De pessoas Que teve Uma melhora Bem significativa Mesmo Só que Em mim Eu posso falar Assim Do meu depoimento Que é Incrível Porque As pessoas Que me conhecem Há 13 14 anos Atrás Sabe que eu tinha Um melasma Que resolveu 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 mesmo E Assim Resolvendo Porque tem dois meses Na verdade Que eu venho tratando Esse melasma Então é pouco tempo Pouco tempo Não é muito tempo E assim Eu ia muito Para o Rio de Janeiro Porque eu atendo Lá no Rio de Janeiro Também Atendo algumas Estrelas da Globo Lá também Tem clientes Lá no Rio Eu atendo Lá também E Lá eu cheguei E tinha uma mulher Que ela estava De cama Mesmo assim Sabe Ela não levantava Não andava Não ia na casa Da família dela Há mais de dois anos Nossa E Eu comecei A dar dos meus produtos Para ela tomar ali E eu tenho O depoimento Dela assim Real Sabe Que Ela melhorou Ela melhorou muito Ela começou a caminhar Eu cheguei na casa da família Eu levei ela Até a casa da família dela Todo mundo ficou Nara Porque o nome dela é Nara Nara Você está caminhando Não sei o que Ela Sim Estou Olha só Graças a essa menina Que falava desse jeito Para mim Levei ela na igreja E O pessoal olhava assim Falava Gente é incrível Que produto é esse E ela começou E ela começou a vender Lá Inclusive Por causa do depoimento Dela Então São produtos Assim Que Saúde Bem-estar E E também Tratamento Capilar O seu problema de pele Resolveu E ainda estou resolvendo Hoje por exemplo Para vir uma entrevista Dessa Eu teria que pagar Um maquiador Para fazer uma maquiagem Para pelo menos Dar uma leve camuflada E mesmo assim Ainda eu tinha problema Porque Quando eu começava a suar Aí E hoje não Gente Eu tenho Eu Às vezes assim Eu fico emocionada Até de falar Porque Quando vem de você Quem tem melasma Sabe o sofrimento Que é Não é fácil Quem tem melasma Eu falo assim Que Além de deixar a pessoa Mais A estima baixa Autoestima baixa Até fiquei Ai desculpa E com produtos Não Fica com vontade É porque realmente Mexe muito comigo Isso Você tinha uma Eu sofria muito com isso Há muitos anos E busquei Muito tratamento Gastei muito Com a minha saúde E E melhorei Agora Os produtos da Ozontec Ozônio né Que é o ozônio Que todo mundo fala E até A nanotecnologia Que ela Penetra ali Onde muitos produtos Não conseguem Que é 100 vezes mais Então foi Essa A diferença A diferença Isso Agora tem alguma Contraindicação Nesses produtos Hoje nunca aconteceu De Assim Contraindicação Nunca aconteceu Não aconteceu Alguma reação adversa Nunca aconteceu Nunca aconteceu E eu vendo muito Inclusive Eu cheguei a Não tem relatos Não tem Nenhum relato Até hoje Graças a Deus Nunca aconteceu E eu até espero Em Deus Que não venha acontecer Porque tem ajudado Tanta gente Se está resolvendo O problema Eu acredito Que não é Pessoas Assim Nós temos o óleo de girassol Que tem pessoas Com feridas Há mais de 10 anos 20 anos Que cicatrizou Com o óleo de girassol Ozonizado Da Ozontec Então assim Como ele vem Ajudando Muitas pessoas A gente espera Em Deus Que sempre Que esse produto Não tenha Nenhum contrato Certo Agora vocês tem Assim no caso O fabricante Vocês são fabricante E distribuidor Seria isso? Não Na realidade Nós somos uma fábrica Nacional Nacionais Os produtos São nacionais A matéria-prima É importada Correto E as fábricas Em Guarapari Espírito Santo Temos as fábricas Próprias Que não somos nós mesmos Que fabricamos Mas temos as fábricas Da Ozontec E aqui nós temos A franquia Que assim Como eu sou cabeleireira Era só um salão de beleza Que se transformou Em franquia Em franquia Franquia Eu ainda trabalho Na área de beleza Entendi Mas hoje Eu posso falar pra você Que eu tô mais focada Ainda nos produtos Da Ozontec Pelo bem estar E a minha saúde Que esse produto Vem devolvendo Cada dia mais E tem no caso Vocês O fabricante Tem todo o licenciamento Toda a segurança Todos os órgãos de controle Tudo certinho Tudo certinho Inclusive Tem várias farmácias E médicos Que já trabalham E indicam Os nossos produtos Isso Pessoas que fazem Cirurgia plástica Que Nós temos O óleo de girassol Que auxilia muito E temos também Um produto Que ele se chama NXCAP NXCAP O NXCAP Ele é um produto Que ele Ele trata mais Ele vem auxiliando Em mais de 230 patologias Bastante, hein? Entre elas Mais de 150 Tipo de doenças silenciosas Algumas doenças Que Muitas vezes Ela não Ela não mostra A pessoa nem sabe Que tem Um exemplo Eu tinha uma dor Uma dor abdominal Que eu não sabia O que que era E eu Desde os meus 16 anos Que eu tinha essa dor Não sabia o que que era E assim Fiz vários exames Mas nunca mostrou Realmente, né? O que poderia ser A causa dessa dor Exatamente Então assim Depois que eu comecei A tomar Eu não sei Até hoje Eu não sei o que que era Porque eu nunca mais senti E você tomou qual produto Da Urgentec? Eu tomei o NXCAP O NXCAP Eu tomo ele Todos os dias À noite Ao dormir E pela manhã Eu tomo em jejum Ele Porque ele vem Assim Eu não sei o que O que era Que eu tinha Mas eu sei Que foi tratado Então eu nem faço Muita questão De saber o que que era Mas você acha E ele é medicamento Para ser tomado Continuamente Ou ele por um período Olha No caso da sua pele Vai ser por um período Ou é continuamente Melasma É pra sempre É como casar Com Sei lá Eu vou te falar aqui É pra sempre Se você deixar de usar O produto Ela pode voltar Novamente Olha Eu não sei te falar Se ele poderia voltar Mas eu Eu fui Em várias dermatologistas Todas falavam Pra mim Que melasma É pra sempre É como se fosse uma herpes Qualquer tipo De De produto Que eu viesse a usar Teria que ser pra sempre Entendi Então Se eu fosse fazer um pill Tinha que fazer continuamente Tudo que eu fosse fazer Teria que ser É Pra sempre Eu não poderia parar Então quem sabe O produto que você está usando O Zontec Vai resolver definitivamente Então Isso que eu pensei Que poderia resolver Definitivamente Mas eu Eu tenho tanto trauma Daquele Melasma Não, mas Faz o teste É Ah, eu Resolvendo Já resolveu sua vida Já resolveu todos os problemas É, já resolveu minha vida Hoje pra mim Acordar Sem precisar ir lá E cobrir todo o meu rosto É Seria dificultoso Meu Deus do céu Poder dormir Tranquila Sem imaginar Que o cobertor Eu estou dormindo O cobertor vai tirar A maquiagem de manhã Ai meu Deus do céu Eu vou ter que correr pro banheiro Cobrir Eu usava maquiagens caríssima É Então assim O maior depoimento Meu Pessoal É O meu rosto E Todas as pessoas Que me conheci Que me conhecem Na verdade E que me conheceu Há anos atrás E que olha o meu rosto É venda na certa Que a pessoa olha E fala Gente, eu não acredito Que melhorou tanto O antes e depois O que é pessoal Mesmo com maquiagem As pessoas viam Como era o meu rosto Eram manchas Eram manchas pretas Hoje Quais são os produtos Ali de produtos Da Ozontech Esses São todos Quantos produtos ela tem? Você sabe quantos produtos tem? Hoje no mercado Tem mais de 50 Mais de 50 produtos Para diversas áreas da saúde Para diversas áreas da saúde Inclusive perfumes Também Perfumes também Eu particularmente Não foco muito No perfume Porque eu sou muito Apaixonada Pela linha De bem estar E a linha Capilar Certo Então assim Inclusive Como eu sou especialista Em loiros Eu tenho um produto Que ele tira Emborrachamento De cabelo Então assim Eu fui apaixonando Fui me apaixonando Cada vez Que eu usava Um produto Que eu via o resultado Aquilo ia me encantando E aí Hoje Para encontrar Produtos Do Ozontech Como que faz? Então Nós temos o QR Code Que a gente vai deixar ali Que a pessoa pode estar Entrando em contato Pelo QR Code Pelo telefone Nós temos também A franquia Que fica na Avenida Tenente Coronel Duarte Número 140 140 Em Cuiabá Isso No Porto Nós vamos estar também Em Chapada Lá no Carnaval Isso A gente vai estar Trabalhando lá Então quem quiser Ir conhecer Se está convidado A ir lá Conhecer os nossos produtos Aproveitar Quem estiver lá Para Chapada No Carnaval de Domingo Lá no bloco Farofa Cuiabana Isso Então vai ter um stand De vocês lá Vai ter um stand Nosso E gente Falar aqui Pessoal vão dançar Muito lá Então Lá vocês vão estar Desprovisando Alguns produtos Para as pessoas Fazerem degustação Exatamente Foca no produto Para dor Porque Tem um produto Que ele é efeito imediato Ele vai direto Na dor Então Nós não temos Não trouxemos ele aqui Mas ele é um produto Que chama Life Vida sem dor Vida sem dor Você passa Dor de cabeça Dor nas pernas Dor no ombro Ele é aplicável Para qualquer tipo de dor Aplicável Ele é uso externo Externo Isso Então ele É um produto Muito usado E é ozonizado Que o ozônio Olha Eu vou passar E usar esse produto Eu vou ver Se isso é verdade Pode usar Pode usar Eu vou te dar um de presente Para você usar E você vai ficar apaixonado Assim como eu Gente Esse produto Não é só Para quem Para pessoa simples Ele é para empresário Para todo mundo Principalmente Porque Quem é empresário Sabe que Algumas pessoas Acham Ah eu vou ser empresário Para trabalhar menos Trabalha bastante Trabalha dia e noite Porque a noite Você fica pensando O que vai fazer de dia E de dia Você tem que Colocar em prática Aquilo que você pensou A noite Então Ele é para todo mundo Tá vendo aí gente Então está resolvido o problema Certo O café com o Messias Bruchos Foi hoje Tratando de Ozontech Produtos para a sua saúde Tá aí o QR Code Tem as informações Fiquem à vontade Muito obrigado Eu que agradeço Eu que agradeço E quero convidar todo mundo Para me seguir lá no Instagram Neuci Chayna N-E-U-C-I-Y E também nós temos O nosso Instagram Da empresa Fica à vontade Que é Ozontech Cuiabá Ozontech Cuiabá Então Siga no Instagram lá Ozontech Cuiabá Neuci Chayna Neuci Chayna Você vai encontrar Só cabelo Viu Eu sou especialista Em loiros E mega hair Então No meu Vai encontrar isso Agora No da empresa É só Sobre saúde Bem estar Tem vários depoimentos Lá também Que as pessoas Podem dar uma olhada Conhecer um pouco mais Convidamos também Nós temos uma sala Exclusiva Para receber as pessoas Na nossa empresa Para estar conversando Falando suas dores O seu problema Às vezes a gente pode ajudar Nós somos médicos Mas O que nós queremos É levar para as pessoas O brilho no olhar E o sorriso no rosto Assim como eu Ok Muito obrigado Delci Olha Sucesso Amém Esse foi mais um café Obrigado Agradeço É hora de palpite Acerte e ganhe Na Lucky.bet Aposte e discute Brindes sensacionais Camisas iPhones Rondavis Viagem para assistir A final da Champions E até uma BMW 320i Acesse Lucky.bet Faça seu palpite E prepare-se Para acelerar Rumo aos seus sonhos Lucky.bet Aposte com emoção E responsabilidade Para maiores de 18 anos Confira os termos E condições Vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Entrega grátis Lelis Burger e Grill. É a melhor promoção do Brasil. Atenção, atenção. Não é mais um burger. É um Lelis. Com entrega grátis pelo iFood. É um Lelis. E agora com entrega grátis. Lelis Burger e Grill. Entrega gratis ou no Hotel Advanced. E aí É um Lelis Burger e Grill. E aí É um Lelis. E aí Aqui na Ditado Produções, somos mais do que shows. Somos experiências que tocam a alma. Sinta a energia pulsante. Deixe-se levar pelos acordes envolventes. E viva o extraordinário em nossos espetáculos únicos. Ditado Produções. Transformando momentos em memórias eternas. Olá, tudo bom, meus amores? Gente, eu convido vocês para o Groco Farofa Cuiabana. Sexta-feira, sábado, domingo e segunda. Venha para cá. Mamãe ama a camada de bicha à toa. E com vocês, Caldeirão do Bruxo. E olha, café com Messias Bruxo em um novo cenário. Gente, ano novo, cenário novo. E sabe onde eu estou? Estou aqui na New Móveis, na Getúlio Vargas. Você precisando de móveis planejados para a sua casa, para o seu escritório, para o que você precisar. Sala, quarto, cozinha. Para a sua clínica corporativa e residencial. New Móveis. Móveis planejados. Olha, um espetáculo. Passe aqui na loja da Getúlio Vargas. Vocês vão estar vendo aí no programa de hoje o cenário, como ficou bonito, como ficou elegante. E olha só, a conversa de hoje. Vamos falar um pouco de carro. Vamos falar um pouco de automóveis. As marcas que estão invadindo o Brasil. Certo, para quem era acostumado, só com aquelas quatro ou três marcas tradicionais. Lá atrás, hoje, não tem mais isso. O Brasil mudou e veio coisa boa, coisa nova. E eu estou com uma pessoa que, olha, conhece bem de carro, viu? Já está na estrada há muito tempo. E ele vai falar um pouquinho dele e da marca que ele está representando em Cuiabá. Para você que está ligado aí no Mato Grosso, está ligado em Rodônia, Vale do Araguaia, se estiver vindo para Cuiabá, o endereço vocês já vão saber. E o carro vocês já vão saber qual é a marca que vocês vão adquirir. Com vocês, Tadeu Costa. E aí, Tadeu, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Há quanto tempo... Aliás, quem é o Tadeu Costa? Vendedor de carro. Na verdade, lá se vão 37 anos de mercado, né? Nós podemos dizer que nós vimos todas as mudanças possíveis e imaginárias na área de veículos. Acompanhamos, inclusive, trocas de moeda. E nós estamos hoje completando 37 anos nesse mercado, altamente em mudança, muito, muito, muito grande. De quando você está no mercado, Tadeu? Como eu já falei, tínhamos apenas três ou quatro marcas no Brasil, né? Que era o mercado fechado, né? É, na verdade, se falavam só em Volkswagen, Fiat, Chevrolet e Ford, né? E Ford eram as quatro marcas. Que são os tradicionais. Que era o regime militar, né? E o mercado era fechado, né? Exatamente. Com o desmantelamento do regime militar, então, começaram a entrar novas marcas, né? Hoje, você, aliás, você está já 38 anos no mercado e começou na extinta Grecovel, como você mesmo disse, né? É, exatamente. Começamos lá na Ford, na Grecovel Veículos, né? Depois, nós mudamos para grande veículos. Hoje, o espaço da... Foi uma grande concessionária. É, exatamente. Feb. E hoje, você está na Sherry. Chegou elas. As marcas inovadoras. Cheia de tecnologia e beleza também, né? É, na certeza de acompanhar todas as mudanças, né? A única certeza que nós temos é que tudo vai mudar. Hoje, nós estamos aí com a Carroa Sherry, uma grande empresa, formou-se junto com a Sherry, uma gigantesca nacional, né? Uma fábrica no Brasil, mostrando a grande tendência do momento, acompanhando tudo, inclusive o cuidado com o clima. Então, chegou agora os eletrificados, chegou os veículos hoje que atendem toda a população de uma maneira completa. E entregando tecnologia, entregando hoje o que há de melhor em embarcação automotiva, com custo-benefício, onde as pessoas até espantam a ver tanta coisa em um único veículo com um preço justo, que é mais importante, né? Vamos voltar a falar do Sherry, da Carroa Sherry, mais à frente. De lá pra cá, o que você acha que mudou a questão dos carros no Brasil, Tadeu? Nossa, hoje é difícil a gente falar assim, como comparar, né? Na verdade, a gente estávamos lá na época do Corcel, do Fusca, da Brasília, viemos migrando e eles foram crescendo junto com os nossos sonhos. E hoje nós podemos dizer que nós andamos em cima de um Android, né? Hoje o veículo, hoje é um computador, então você anda numa tecnologia de ponta. Hoje a segurança está embarcada, então você tem segurança, você tem estabilidade, você tem conforto. Então, hoje o veículo mudou completamente. Não se dá mais hoje pra você comparar um veículo há dois, três anos atrás, pra se ter uma ideia. Mudou muito. Você acha um exemplo, tá? 86, 87, 88, como eles mesmos dizem, né? Tinha umas carroças, né? Sim. Não tinha praticamente nada. E as pessoas mesmo assim eram satisfeitas, né? Exatamente. Porque até hoje é o sonho de todo brasileiro, né? Nós começamos desde pequeno a sonhar com o nosso automóvel, que hoje é uma extensão da nossa liberdade e continua sendo. E quando você chega a um automóvel hoje que te atende como um escritório, hoje você não precisa mais ter um ponto fixo, basta você ter um automóvel que ele está conectado com tudo que há de mais moderno em tecnologia. E te atende, então, como um escritório. Então, hoje você dentro do automóvel, hoje, além dele ser uma extensão onde te dá o poder e a felicidade de conquista, ainda te dá a mobilidade e a segurança pra que você possa estar conectado no mundo de hoje. Então, o automóvel hoje, ele te faz o quê? Uma extensão da tua casa, uma extensão do teu trabalho, a sua independência. Você falou uma palavra interessante, segurança. Segurança, os carros de antigamente eram seguros como os carros de hoje? O índice de acidente eram maiores ou continua no mesmo patamar? Não, não dá nem pra comparar, é impossível comparar. Hoje os veículos, ele tem realmente uma segurança que nós chamamos de habitáculo, né? Então, ele tem uma cápsula que ele protege quem está dentro, tem as proteções de impacto. Então, hoje o carro, como se fosse uma folha de papel ou uma colisão, ele amassa muito mais que os antigos, justamente cuidando de quem está dentro do automóvel. Então, ele absorve o impacto externo e mantém, então, todo o seguro dentro do automóvel. Isso é muito importante hoje, as pessoas entenderem que alguns falam que, ah, mas meu carro nem amassava quando batia. Mas quem estava dentro era impulsionado pra fora e se machucava. Porque antigamente não se usava cinto de segurança, não era uma exigência. Até existia o cinto, ninguém nem sabia pra que usar. Ninguém sabia, não tinha uma lei, uma regra, todo mundo andava do jeito que quisesse andar. Eram os casos que quem andava de moto também não usava capacete, né? Exatamente. Que passou a ser exigência. Agora, hoje os carros, hoje, vamos entrar no mundo Sherry, caô a Sherry. Hoje a tecnologia é a segurança Sherry. Como que ela está voltada? Olha, hoje a tecnologia, ela é de ponta. O que pode se dizer hoje, em ápice de segurança, tecnologia, os nossos veículos possuem. Então, se você está distraído, o veículo corrige a rota do carro. Se você tem um carro à tua frente, ele diminui a velocidade pra evitar a colisão. Então, hoje, nossos carros... Ele já faz isso automático? Automaticamente. Então, a segurança, hoje, ela é em primeiro lugar. Se eu estou indo, estou despercebido, vem um na frente ali, eu já pego, né? Te avisa a hora de descansar numa viagem. Olha. Então, tudo isso, ele vai te alertando pra que você realmente tenha conforto e segurança. Então, a pessoa está dirigindo, despercebeu um pouco, mudou de pista, ele já avisou ali que... Exatamente. Tanto o sonoro, quanto o tremendo volante, trazendo de volta a sua trajetória. No caso seguinte, os carros elétricos. A Caô, a Sherry está com os carros elétricos, né? Também. A questão do barulho, não tem barulho. Sim, na verdade... Como que a pessoa, assim, quem é acostumado com os carros convencionais, com barulho e tudo mais, a combustão, entra num carro elétrico sem barulho? Como que seria essa, sei lá, familiarização? É, eu sempre falo que tudo é uma adaptação, né? Então, você começa, na verdade, a sentir o conforto, o prazer em dirigir em silêncio e tudo que é bom você acostuma muito rápido, né? Então, você não vai mais se preocupar com o barulho externo. Hoje, você tem o conforto do habitáculo realmente silencioso. E aí, você se acostuma, porque no painel de controle, te mostra se está ligado, se está desligado, se está em movimento. Então, você não tem mais essa preocupação. Tem que ficar, sabe, ouvindo ou olhando o contagiro do automóvel, se está funcionando ou não. Mas como que eu vou saber se o carro está ligado ou não? É, como eu estou dizendo, quando você dá a partida no veículo, já aparece no painel a palavra RAID, que diz que ele está ligado. Ligado. Exato. Ah, entendi. Hoje, vamos entrar no cenário Cuiabá-Mato Grosso. Cuiabá hoje. Como está, como se diz, como que está o consumidor de Cuiabá-Mato Grosso com o Caoa-Share? Como que ele está nesse, qual o perfil? O novo mercado... Ainda continua comprando carroça, querem comprar os carros convencionais ou já estão migrando para esses carros novos? É, na verdade, hoje eu posso dizer que além de migrar os nossos produtos, eles fidelizam os nossos clientes. Então você vê aquele cliente que começou lá atrás com a Sherry, ele continua fidelizando a marca. Comprou o primeiro gosta. Comprou o primeiro gosta. Então ele vem migrando para os novos modelos, mas não abandona mais a marca. Fidelizam de verdade. Porque tem muitas pessoas que são tradicionais, vamos dizer, elas têm uma raiz cultural muito intensa, muito forte. Eu não vou comprar essa marca, essa marca veio da China, eu quero comprar uma marca que já está aqui há muitos anos, eu vou ficar com o meu carro mesmo, com essa minha marca. Esse perfil está mudando, Tadeu? Muito, porque na verdade, como vai saber se o doce é doce sem provar do doce? Então as pessoas estão hoje testando, atestando os nossos testes de drive, ficam à disposição dos nossos clientes, alguns ficam no final de semana para ter certeza que é isso que ele quer, estão comprando a certeza que é aquilo que ele está buscando. E hoje, como você acabou de dizer, há uma mudança real. Então a mudança cultural, ela existe, então todo mundo buscando novos produtos, a experimentação do novo, ela é muito importante hoje. Então nós temos justamente isso, os nossos testes de drive de todos os nossos veículos disponíveis para que o cliente possa realmente fazer o comparativo no mercado e ser assertivo na sua escolha. O carro combustível, a combustão, a pessoa abastece, ela já tem, ela sabe quanto tempo vai durar o tanque, se bobear o tanque vazia, ela fica na rua. O carro elétrico, como que é? Exatamente, da mesma forma o carro elétrico também tem a sua autonomia. Autonomia. É, eu sempre falo que a parte boa, no caso dos eletrificados, que ele, além de ter o poder de regenerar a sua energia, trazendo a sua economia ao produto, você pode chegar à noite com uma tomada de 220 aterrada e colocar ele para carregar como um notebook. Hoje vocês, seu carro tem quanto tempo aí de autonomia? Em média, na parte elétrica, nosso veículo, nosso Tiggo 8 Plugin, ele tem autonomia média de 70 quilômetros na parte elétrica. Na parte elétrica. Então ele faz uma dobradinha. É um veículo extremamente urbano. E você pode usar ele com a parte sincronização híbrido e combustão, aí ele te dá uma autonomia muito maior, aí você pode fazer suas viagens e tudo mais. Então ele faz uma dobradinha. É, são três motores, na verdade, né? São dois motores. Combustão, o híbrido e o eletrificado. Então o conjunto te leva mais longe. Ah, entendi. Na autonomia maior, aí você pode fazer suas viagens tranquilos. E esse conjunto você abastece, deixa aquela reserva, faz essa... A partida se regenera e a parte elétrica você coloca na tomada. Isso é uma economia para quem? Muito grande, muito grande. É um custo-benefício hoje, né? E uma tendência natural. Hoje, com as placas fotovoltaicas, as pessoas já têm energia em casa, fica muito mais barato e ele acaba não usando a parte da combustão. Hoje, Cuiabá. Cuiabá, Cuiabá, a Sherry está na Fernando Correia. Estamos na Fernando Correia da Costa. Certo. Eu sempre brinco no pé do viaduto, né? No pé do viaduto. Para não passar direto. Por enquanto, né? Por enquanto. Estamos indo para... Do outro lado da Fernando Correia. Do outro lado da Fernando Correia. Exatamente na antiga Decorlis, ao lado da GWM. Da nova concessionária. Que também é nossa, do Grupo Canops. Grupo Canops. Grupo Canops, 50 anos. O que você tem a dizer? Olha, credibilidade, transparência, honestidade. Uma empresa genuinamente mato-grossense, que agora está, que completou 50 anos e está pronta e se preparando todos os dias, porque mudar é preciso, para os próximos 50 anos. Caoa Sherry em Cuiabá. Pode convidar as pessoas para... Cuiabá, Mato Grosso, Vale do Araguaia, quem estiver ligado no Café Comecês Bruxo, o Tadeu aqui da Caoa Sherry, pode convidar as pessoas para fazer uma visita, fazer um test drive, ficar à vontade. Nós convidamos todo o Mato Grosso, todo o Vale do Araguaia, todos que estiverem em trânsito hoje no nosso estado. Convido a tomar um café conosco, na Caoa Sherry, hoje em Cuiabá e Várzea Grande. Conhecer os nossos produtos, fazer o test drive, tirar todas as suas dúvidas. Nós temos um pessoal, os especialistas extremamente competentes, conhecedor do produto, para te mostrar a sua melhor opção de mercado hoje. E o melhor, é do Grupo Canopos. Exatamente. Grupo Canopos, uma empresa extremamente matogrossense, nascida aqui em Mirassol. Hoje domina o estado, né? E hoje domina o estado. Estamos em cinco estados, na verdade, né? Cinco estados. Está vendo aí? Que sai o Brasil daqui a um tempo, né? No Brasil, com o consórcio Canopos, já todo o Brasil. Justamente. Tadeu, muito obrigado. Fico feliz da sua presença, entendeu? E olha, gente, logo, logo vocês vão ver o Dendo um Caoa por aí, hein? O carnaval está chegando. Me aguarde, tá? Vocês viram a imagem do Caldeirão circulando de Caoa Sherry por aí. Obrigado, Tadeu. Combinado, obrigado. Sucesso para você. Para nós. Obrigado.